Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tendo mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu quero até ensinar como vocês podem fazer o processo para estar aumentando o tamanho dos ícones aqui no seu Poco M3 Como você faz esse processo é bem simples, eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo Primeiramente você clica nas configurações do seu Poco M3 Após você acessar as configurações, você desce e vem até tela inicial Clicando uma vez em tela inicial, você vai procurar pela opção de tamanho do ícone Está bem aqui, fica na área de configuração da tela inicial, você vem em tamanho do ícone Clicando no tamanho do ícone que você faz o processo para estar aumentando Vou estar aumentando aqui para mostrar para vocês, de todos eu gosto de colocar dessa forma Você pode ver que já dá uma grande alteração no tamanho dos ícones, mas você pode estar colocando no máximo Que é esse aqui, esse é o máximo que os ícones podem estar ficando Aí você coloca de acordo com a sua preferência que você acha melhor De todos, como eu falei, eu gosto dessa forma aqui Aí você pode estar vendo do jeito que você acha melhor e é só você estar vindo aqui e colocando Então é basicamente esse o vídeo, vou estar achando por aqui É só você fazer o processo para estar aumentando o tamanho dos ícone aqui do seu Poco M3 Até a próxima, valeu e fui!